Essa vez eu achei que ia dar certo Casei de novo e larguei o do pé Mas depois de um tempo casado Massa não me dá moral No banco pela sede social Mas depois de um tempo casado Massa não me dá moral No banco pela sede social E olha eu de novo solteiro no meio do povo O tio saiu do ovo Passar pericão e beijando Olha eu de novo solteiro no meio do povo O tio saiu do ovo Passar pericão e beijando Chega a bisteca Olha o chão da galera Ao vivo menino Essa vez eu achei que ia dar certo Casei de novo e larguei o do pé Mas depois de um tempo casado Massa não me dá moral Me preocupo pela sede social Mas depois de um tempo casado Massa não me dá moral Me preocupo pela sede social Solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Outro Proonteiro no meio do povo No meio do povo Rush Viu tudo Tr Viu tudo Tro Mas depois de um tempo casado Des recipis Musou drafted